Mas quem começa cantando nessa sala bendita, a sala do João Garreiro, esses dois moços que são os melhores do Brasil, Ronaldo Viola e João Garvaro. Virola que chora sem dívida, nas mãos de quem sabe, um rosto que tem o desprezo de um grande amor. Virola que chora expulsando a dor de um mar, pra eu ser verde, a matéria, a felicidade da dor. Viola que chora sem dívida, a dor do seu nome. É viva, brilha, tem a alma e sempre a chama. Por isso, já perdoa, perdoa, o céu é terra do mundo. Viola, vizinha, mas perto do meu coração. Viola, sublime, viola, minha grande amiga. Viola, sublime, viola, meu coração. Viola, sublime, viola, minha grande amiga. Viola, sublime, viola, sublime, viola, sublime, viola. Amém. 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 Beleza. O Ronaldo Viola, além de ser um grande cantor, é um grande instrumentista, né João? É isso aí. O único parceiro que deu certinho com o Ronaldo Viola é o João Carvalho, porque além de ele cantar muito, né João? É verdade. Além de você, Carvalho, fazer uma segunda gostosa, você conseguiu levar o Ronaldo ali na reta, né? Eu só não aprendi, joga na bola, né Marcelo? Tem que aprender, né?